Fala, eu sou o Ludovic do Responde Aí, e hoje vamos bater um papo sobre otimização. Então vamos lá. Bem, vamos supor que você e eu temos uma lojinha onde a gente vende bananas. Pode ser? Por que não, né? Temos lá a nossa humilde lojinha, o pessoal passa, final de tarde com aquela fomezinha, compra umas bananas. É beleza. Só que a gente tem que estar sempre repondo o nosso estoque de bananas, né? Então a gente tem que comprar bananas, o que leva a um custo, certo? Então vamos supor que ao comprar bananas para a nossa lojinha, a gente vai ter esse custo C associado ao número de bananas B. E esse custo é dado por uma função maluca, que é essa daqui. C de B é igual a B ao quadrado menos 200B mais 10.010. Então uma função aí doida que define o custo que a gente tem quando a gente compra um número B de bananas, beleza? Só que porque a gente está aqui em época de crise, e até se não estivesse, né? De qualquer forma a gente quer obter o custo mínimo. Então a gente quer saber qual que é o melhor valor de B, quantas bananas a gente vai ter que comprar para ter o menor custo. Certo? Então isso que é otimização. A gente quer o que otimizar o nosso custo, no caso vai ser minimizar. Mas poderia ser também um problema onde a gente quer maximizar o lucro. Então a gente quer otimizar o nosso lucro. Então basicamente, otimizar é achar o máximo ou o mínimo de uma função. Então você pode estar se perguntando, pô, então é que nem problema de máximos e mínimos? Aí eu vou dizer, é sim. Só que geralmente a função que você tem que otimizar não é dada assim de graça. Esse é o caso mais simples. Aí realmente fica um problema de máximos e mínimos. No caso só de mínimo, né? Porque a gente não quer nem saber do máximo. Mas nos casos mais complicados, a gente vai ter que achar essa função, né? Vendo os dados do problema. E aí sim depois otimizá-la. Ok? Bem, então, máximos e mínimos. Vamos lá, né? O que a gente faz? A gente deriva. Então aqui está a nossa função doido do custo. A gente vai pegar e derivar ela. E achar os pontos críticos. Então vamos lá. C'B vai ser 2B menos 200. Certo? Pontos críticos. É onde a derivada não existe ou onde ela é igual a zero. Isso aqui é um polinômio, né? Então isso vai sempre existir. Então o ponto crítico vai ser só onde a derivada é igual a zero. Então temos aí, ó. 2B que é igual a 200. Ou seja, B é igual a 100. Nosso único ponto crítico da função. Certo? E agora, temos que ver se realmente é um ponto de mínimo, né? A gente quer saber o número de bananas B para que o custo seja mínimo. Se for um máximo, não interessa a gente. Então vamos conferir se isso é um ponto de mínimo. Como que a gente faz isso? Teste da primeira derivada. A gente vai pegar o sinal da derivada antes de B igual a 100. E o sinal da derivada depois. Aí, com isso, a gente vai conseguir determinar se isso é um ponto de mínimo. Então vamos pegar algum ponto antes. Qualquer valor à esquerda de B igual a 100. A gente pode pegar o zero, né? Que costuma facilitar as contas. Então vamos pegar aqui, ó. C' de zero. Vai dar o quê? Aqui a nossa derivada. Então, 2 vezes zero. Menos 200. Então, isso aqui vai dar simplesmente menos 200, que é negativo, certo? E agora um valor à direita de B igual a 100. A gente pode pegar, por exemplo, B igual a 200. Que tal? Então, C' de 200 vai ser o quê? 2 vezes 200, menos 200. Então, 2 vezes 200, menos 1 vezes 200. Vai dar simplesmente 200, que é positivo. Então a derivada estava negativa, custo diminuindo. E a derivada passou a ser positiva, custo aumentando. Então, esse realmente é um ponto de mínimo. Um ponto de mínimo para o nosso custo. Então, beleza. Só que, ainda não acabou. Porque a gente ainda não sabe se esse é um ponto de mínimo global. E a gente só garantiu, por enquanto, que é um ponto de mínimo local. Como que a gente vai garantir que é um ponto de mínimo global? Ou não? Vai ser testando as fronteiras. Lembra lá do máximos e mínimos? Temos que ver também as fronteiras do intervalo. Mas, antes de mais nada, vamos ver quanto que é o custo que a gente tem no nosso ponto de mínimo que a gente achou. Que é em B igual a 100. Assim, depois a gente compara com as fronteiras para ver qual que está ganhando. Então, o custo ali em B igual a 100 vai ser esse daqui, né? 100 ao quadrado menos 200 vezes 100 mais 10.010. Aquela nossa função ali meio bizarra. São números grandes, mas a conta vai ser até que tranquila. Então, a gente vai fazer isso aqui de preto mesmo. 100 ao quadrado vai dar 10.000, né? Então, aqui está 10.000 menos 200 vezes 100. Então, vai dar menos 20.000 mais 10.010. Certo? Então, 10.000 menos 20.000, isso vai dar menos 10.000 mais 10.010. Então, isso aqui vai dar simplesmente 10 reais. Show de bola! 10 reais! Esse é o nosso custo mínimo aí no ponto de B. B igual a 100. Então, para 100 bananas. Show de bola! Agora, vamos ver se isso realmente é o ponto de mínimo global. Vamos ver as fronteiras, então. Bem, a fronteira inferior seria, assim, o valor mínimo de bananas que a gente pode comprar. Bom, a gente não pode comprar um número negativo de bananas, né? Então, o número mínimo seria zero. A gente simplesmente não compra nada. Então, vamos botar aqui, ó. A fronteira inferior, B igual a zero. Então, o custo vai dar zero ao quadrado, menos 200 vezes zero, mais 10.010. Isso aqui, zero, menos zero. Então, isso aqui vai dar simplesmente 10.010 reais. Olha que absurdo. Então, eu acho que está tendo uma coisa errada que a gente está sendo extorquido aqui na nossa lojinha. Porque se a gente não comprar nenhuma banana, a gente vai ter que pagar 10.010 reais. Se a gente ficar ali sentado em casa, no nosso sofá, assistindo televisão, vão cobrar 10.000 reais da gente. Então, é melhor a gente ir lá e comprar as nossas 100 bananas, hein? Vamos ficar ligados. É, então, fronteira inferior não vai ser o nosso mínimo, com certeza. Agora, vamos testar a fronteira superior. Qual que seria essa fronteira superior? Bom, assim, a gente não tem um limite, né? Um número para dizer, ah, esse é o máximo de bananas que a gente pode comprar. Então, a gente vai dizer que fronteira superior é o número de bananas tendendo para o infinito, beleza? Então, B tendendo para o infinito. Então, o custo na fronteira superior, a gente vai ter que calcular ele fazendo um limite. Limite com B tendendo para o infinito desse nosso custo. E isso vai dar, então, B ao quadrado, que vai levar esse limite. Isso aqui, na verdade, vai dar, então, infinito. Isso aqui faz um pouquinho mais de sentido, né? Se a gente quer infinito de bananas, a gente vai ter um custo infinito. Beleza. Mas, então, nenhuma das fronteiras teve um custo menor do que o nosso, né? Porque lá para 100 bananas tinha dado 10 reais. Mas, isso aqui é bem maior que 10. Isso aqui, então, nem se fala, né? Infinito, bem maior do que 10. Então, com isso a gente conclui que o custo mínimo é para 100 bananas. Aqui ele é, sim, o mínimo global. Ok? Então, isso aí é questão de otimização. Tranquilo? Resumindo, então. A gente tinha ali a nossa função. E a gente resolveu otimizar ela. Poderia ser minimizar ou maximizar. No caso, era minimizar. Então, derivou, achou ponto crítico, verificou que era um ponto de mínimo, e depois testou as fronteiras para ver se era um ponto de mínimo global. Então, é isso. Esse vídeo te ajudou? Responde aí! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho